Aceleração centrípeta Quando um corpo efetua um movimento circular, este sofre uma aceleração que é responsável pela mudança da direção e do movimento, a qual chamamos de aceleração centrípeta, assim como o visto no MCU. Sabendo que existe uma aceleração e sendo dada a massa do corpo, podemos, pela segunda lei de Newton, calcular uma força que, assim como a aceleração centrípeta, aponta para o centro da trajetória circular. Como o visto anteriormente, quando o movimento for uniforme e variado, a aceleração centrípeta é constante, logo a força centrípeta também é constante. A força centrípeta é a resultante das forças que agem sobre um corpo com direção perpendicular à trajetória. A aceleração centrípeta, também chamada como aceleração normal ou radial, é a aceleração originada pela variação da direção do vetor velocidade. Música Música